Até quando, hein? Você vai ficar se humilhando, correndo atrás de um cara que não te quer mais? Quem é você que vai abrir uma solução de moral? Não passa de uma amante. Chega! Chega! Eu errei, eu fiquei com seu marido, sim, eu não me orgulho disso. Mas você queria que ele fizesse o quê? Que ele te deixasse lá no hospital pra ficar comigo? Não tinha como. Mas tinha como. Ele me trocar pela primeira enfermeira que viu pela frente, enquanto eu morria naquela cama, não é? Você não tem medo dele fazer o mesmo com você? Não. Não, ele nunca te traiu antes. Mesmo o relacionamento de você estando uma droga há anos, né? Isso não começou quando eu apareci na vida dele, Bia. E nem quando você ficou doente. A gente tinha problema, como qualquer outro casal. Mas o amor falava mais alto. A gente se resolvia. Até você chegar. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele te traiu, meu Deus. Quem ama não trai. Você acha mesmo que ele te amava? Ele ama. Só está confuso. Por sua culpa. Mas ele vai perceber. Mulher, você consegue se ouvir? Pelo amor de Deus, o cara te traiu. Terminou com você, já está com outra. E você continua vindo aqui na minha casa, correndo atrás do cara? Pelo amor de Deus. Eu estou grávida. Ele não pode ter filho, sua louca. Ai. E ele que te disse isso? Tchau. Eu estou grávida.